Quantas saudades do luar da minha terra No pé da serra, meu ranchinho, onde eu nasci Das madrugadas do cantar dos passarinhos Do meu benzinho que chorou quando eu parti Das madrugadas do cantar dos passarinhos Do meu benzinho que chorou quando eu parti Chora no meu peito O meu violão Só você consola esta solidão Que bom seria se eu voltasse novamente Viver pra sempre no meu querido sertão Assim matava essa saudade malvada Que fiz morada dentro do meu coração Assim matava essa saudade malvada Que fiz morada dentro do meu coração Chora no meu peito Chora no meu peito Que fiz morada dentro do meu coração Assim matava essa saudade malvada Que fiz morada dentro do meu coração Que fiz morada dentro do meu coração E aí Que fiz morada dentro do meu coração